Ela brilha como o mar Azul é claro, deixa escurecer Ela gosta de muito recantar Eu faço tudo pra te dar prazer Ela brilha como o mar Azul é claro, deixa escurecer Ela gosta de me recantar Eu faço tudo pra te dar prazer Bem mais de nós Não sei se vale a pena Ouvir sua voz Me leva a outro planeta Vem pra mim Me fazer sorrir No meu jardim Não tem luz de madrugada Quando você chegar Eu vou além Se você voltar Não tem, talvez Quando você chegar Eu vou além Se você voltar Não tem, talvez Aonde vocês verem Eu vou além